Há mais de 20 anos, as embalagens PET estão presentes nas vidas de milhares de consumidores. Mas o acúmulo dos resíduos PET descartáveis nos lixões são alarmantes e começam a preocupar os ambientalistas. Na natureza, nada se cria. Nada se perde. Tudo se transforma. A Tecnopet vem há 15 anos utilizando tecnologia alternativa para transformar materiais reciclados em estado de degradação em bens duráveis diversos. No processo de reciclagem, não há liberação de resíduos, nem de fumaça. E todo o plástico é transformado em fibras. A fibra de PET pode se transformar nos mais variados produtos. Telha plástica, pisos e revestimentos, porta e janelas, manta, bloco de parede, madeira plástica, casas ecológicas e muito mais. Como toda atividade humana, principalmente de caráter empresarial, tem efeitos ambientais, A Tecnopet oferece a solução de logística reversa para as indústrias, pois os produtos são 100% recicláveis. A Tecnopet Brasil também oferece solução ambiental para a indústria de plástico, já que impede os resíduos industriais de serem incinerados e poluírem o meio ambiente. O material descartado das indústrias de plástico é adicionado em nossa matéria-prima para a produção de diversos bens duráveis. Mas além de transformar produtos, a Tecnopet transforma vidas. Idealizado pelo presidente da Tecnopet, Maurício Jackson, o projeto Cata-Vida busca dar condições mais humanas aos catadores de lixo reciclável. A ele são oferecidos sistemas de trabalho organizado, identificação do carrinho, fardamento, cesta básica, plano médico, odontológico e funerário. E a dignidade de saber que ele realiza um trabalho que transforma o mundo em um lugar melhor. O projeto Cata-Vida é diretamente responsável pela recuperação do meio ambiente. Através da coleta de material reciclável, dá-se vida ao que não tinha. A humanidade está poluindo muito o planeta e a Terra é nossa única casa. Valorizar atividades ecologicamente corretas se torna cada vez mais necessário. Com a proposta para preservar o ambiente e atrair investimentos para programas ambientais, a Tecnopet desenvolveu o projeto Poupança Verde. A Poupança Verde é um empreendimento de reflorestamento no semiárido irrigado com espécies florestais nobres de cedros, móginos e peixes, tecas e outras, para colher com 8 a 12 anos de idade. O projeto melhora o meio ambiente, conserva água nas árvores, evita desertificação, além de deixar o mundo mais belo e verde. Com muita satisfação, a Tecnopet recebeu vários prêmios importantes pelo reconhecimento do seu trabalho socioambiental. O selo verde Chico Mendes, concedido pela certificadora do ProCert para as organizações que desenvolvem produtos adequados, de menor impacto ambiental e que norteiam a sustentabilidade, é um dos orgulhos da Tecnopet. A empresa também foi agraciada com o sétimo dos oito selos da ODM, Objetivos do Milênio, concedido pelas Organizações das Nações Unidas, cujo objetivo é desenvolver oito jeitos de mudar o mundo. O selo recebido pela Tecnopet refere-se ao trabalho ligado à qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Com esse trabalho, a Tecnopet busca a união de pessoas e natureza em um ambiente mais justo e sustentável. E que, em parceria com a tecnologia, excelência, compromisso, natureza, oportunidade, persistência, eficiência e transparência, a transformação do planeta em um lugar melhor é possível. en diyorum. O SEX 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 A CIDADE NO BRASIL